Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui pra testar junto com vocês a base da Mari Maria Eu não consegui comprar no lançamento porque esgotou muito rápido Aí eu comprei... Quanto tempo faz que eu comprei? Deixa eu pensar, porque acho que vocês querem saber se tá demorando, né? Ó, demorou, gente, uma semana quase Não, menos que uma semana Eu comprei quarta-feira a base Chegou numa segunda-feira, tá? Foi isso Então demorou tipo três dias úteis Foi isso, pessoal? Façam as contas aí A minha cor que eu peguei foi a MM3 A base tem 23 cores, tá? E eu tive uma certa dificuldade em achar meu tom Não sei porquê, gente Eu acho que talvez quando a cartela de cores é maior É mais difícil, né? E eu não gosto de comprar a base pela internet Porque eu acho que a chance de dar errado é muito grande Mas aí o que eu fiz? Eu vi que a Amanda Pastore Tinha testado a 2, a MM2 E tinha ficado perfeita pra ela E eu sou um pouco mais escura que ela Aí eu comprei a 3 e eu acho, olhando aqui, que vai dar certo Meu único receio é que talvez eu acho que Ela pode ficar muito amarelada, muito alaranjada Porque eu tenho subtom de pele rosa E isso é muito difícil Porque a maioria das marcas, elas não fazem esse subtom Quando faz é tipo um, dois, sabe? Ou às vezes o tom mais claro só que é rosado Que foi o caso da Mari Maria O tom mais claro eu acho que é rosado O tom dois é rosado também Então eu tenho um pouco essa dificuldade Então ela chama Cover Up Base Matte Ela tem essa embalagem que é de bisnaguinha Ela é de plástico, dá pra ver a cor certinha aqui, ó Eu acho isso muito bom Eu acho essa embalagem muito boa, prática, funcional Cabe em qualquer necessaire E ela tem esse biquinho aqui que eu adoro Eu prefiro quando é assim do que quando é aquele cortadinho só com furinho, sabe? Porque eu acho que isso aqui dá mais precisão Desperdiça menos produto Ela vem em 30 gramas E tá custando R$29,90 no próprio site da Mari Foi lá que eu comprei, tá? E ela promete várias coisas Então assim, ela promete Que deixa a pele aveludada sem craquelar Isso é muito importante Porque a minha pele, ela é seca Sempre bom frisar aqui De normal pra seca Então por que que eu não compraria base matte A não ser que seja pra testar pra vocês? Por causa disso Porque base matte normalmente tem a tendência de ser mais seca E craquelar na minha pele Que já é seca Não combina Não dá um match, sabe? Mas É, eu vou testar pra vocês Pra ver como que é Resistente à água Resistente ao suor Não tem óleo Não acumula nos poros Cobertura ajustável De média pra alta Secagem rápida E longa duração Então assim Altas promessas Eu tenho até medo Quando a marca faz muita promessa Porque daí a gente tem que fazer, né, tipo assim Mais testes e tal Um lado do meu rosto já tá hidratado Como sempre E o outro lado sem hidratante Pra vocês conseguirem ver Como que fica Lembrando que eu não recomendo de jeito nenhum Vocês usarem base sem hidratante, tá? Porque principalmente se você tem a pele seca Mas se você tem a pele oleosa também Porque o aspecto da base fica muito mais bonito Quando a pele tá hidratada Por quê? Quando você passa uma base na pele Sem hidratar ela A sua pele vai sugar toda a água da base Porque ela tá precisando de hidratação, sabe? E aí às vezes craquela, marca as linhas, etc Mas eu sei que dependendo do hidratante que você usa Você altera muito o aspecto da base Muitas vezes você vai deixar ela mais viçosa Então é legal também fazer essa comparação com o hidratante e sem Então vamos lá Vou passar primeiro do lado com o hidratante Que é esse daqui pra gente testar Ai, tomara que dê certo a cor, gente Sério Tomara Porque eu, pra eu errar tom de base Comprando online É assim Eu sempre erro Sempre erro Porque por causa dessa questão do meu subtom, sabe? Eu sempre tento comprar a base mais rosada Mas aí muitas vezes fica escuro ou fica clara Enfim, não sou muito boa com isso não Ó, eu já vejo que ela tem um subtom mais alaranjado mesmo Mas tava escrito mesmo que era alaranjado É porque eu achava que a 2 ia ficar muito clara Vamos ver, né? Às vezes dá certo Então vamos espalhar com o pincel que eu gosto Que é o que eu uso em todas as resenhas aqui Nossa, acho que eu acertei no tom, hein? Gente, será que esse milagre aconteceu? Será, meu Deus? Sério Eu demorei Eu fiquei um século Perguntei pra todas as minhas amigas que já tinham testado Pra ver que cor que elas achavam Porque eu realmente fico muito chateada Quando eu gasto dinheiro numa cor de base que eu não vou usar Porque assim, até dá pra você fazer misturinha depois e tal Mas eu tenho muita preguiça E ó, primeiras impressões que ela espalha bem fácil, tá? Não tá riscada Mas isso também, de tal ou não riscada Depende muito do pincel que você tá usando, tá? Esse da Chiseido eu amo Eu vou deixar ele aqui no box de informação É o melhor pincel de base que eu já usei na minha vida Assim, tá um pouco alaranjada Mas, meu, eu já comprei piores Sério? No tom? Ó, acho que dá pra vocês terem um panorama geral da cobertura dela Eu acho que é uma cobertura leve para média O que vocês acham? Vou aproximar pra vocês verem Vocês não acham que é uma cobertura mais de leve pra média? Porque dá pra ver bastante a minha olheira Ela realmente seca muito rápido Porque ela já tá sequinha Já sinto ela seca na pele E eu sinto que ela é uma base mate mesmo É que aqui, ó Esse brilho interfere um pouco Mas tá vendo? Ela é uma base mate mesmo Ela não deixa, assim, a pele viçosa Ela é mate, realmente Não sei por que eu achei que ela não era tão mate assim Porque ultimamente as marcas estão falando que a base é mate E nunca tá sendo, né? Mas eu acho que essa aqui é mesmo Vou aproximar mais Ó, eu boto a mão aqui só pra tampar o reflexo da outra luz pra vocês verem Olha a cobertura dela de perto Eu achei que apesar dela ser mate Ela é bonita, sabe? Não achei difícil de espalhar Achei que realmente seca rápido, como eu falei Mas, ó, não tem um vício E esse é o lado com hidratante, tá, gente? Eu acho que o lado sem hidratante vai ficar Não sei se vai ficar muito bom, não Às vezes aqui parece que tem Mas, ó, dá pra ver a minha mancha aqui Mas essa mancha é bem difícil de cobrir mesmo Apesar de ser mate Ela não tá, por enquanto, craquelando Só aqui, ó, do ladinho da boca Eu não sei se vai dar pra ver Deixa eu diminuir a luz Ó, aqui ela deu uma... Tipo uma acumuladinha, assim Uma craquelada de ressecado mesmo, sabe? Aqui também, ó, no bigode Mas eu acho que não dá pra ver É quase imperceptível, tá, gente? Não é uma coisa que eu olho e falo Ai, nossa, base feia Ela fica bem sequinha na pele Eu achei que ela se funde bem com a pele E eu acho, realmente Que é uma cobertura de leve pra média Não sei se de média pra pesada Ó a minha olheira Eu vou passar aqui do outro lado Aplicar e eu quero mostrar pra vocês Que ela não é uma base super fluida Ela é bem cremosa Ó, eu acho que aí vai dar pra ver Tá vendo? Ela não é super fluida Ela é cremosa Mas não é também super densa É uma consistência aí Ó, não escorre Ela escorre muito lentamente Não é aquela base que você coloca Ela já escorre Ó, ela vai escorrendo bem levinho Dá pra perceber bem a textura Aplicação completa No lado de... Que tá sem o hidratante Eu achei que seria mais difícil de espalhar Mas não é Espalhou tranquilo Também não marcou o pincel Mas eu acho Que vai marcar mais As minhas linhas Isso a gente tem que esperar um pouco pra ver Mas assim, de resultado Eu não achei que mudou muito, sabia? Vou até observar aqui melhor Assim, nesse momento, né Por agora, eu não achei que mudou muito Isso provavelmente vai interferir, né Se eu ficar longos tempos com a base Aí dá pra perceber Mas tem base que você consegue ver logo de início A diferença com o hidratante sem Essa aqui não muito E ela é pra mim uma base mate mesmo De cobertura leve pra média E agora a gente vai fazer aquele teste de passar aqui Pra ver se ela constrói camada Igual como se fosse um corretivo, sabe? Eu acho que daí vai construir, ó Então eu passo como se fosse um corretivo E com a esponjinha Que é como eu uso os meus corretivos normalmente A gente concentra mais Ela é realmente... Ela é bem construível Olha o tanto que já mudou Ó, eu acho que dá pra ver bem Eu acho que ela construiu sim Uma segunda camada Mas ainda assim Dá pra ver bastante a minha olheira Eu acho, acredito Que pra mim, né Porque esse negócio Eu sempre falo isso De cobertura, gente Varia muito de pessoa pra pessoa Porque às vezes o que é leve pra mim Pode não ser leve pra você O que é pesado pra mim Pode não ser pesado pra você Tipo eu Pra mim Não precisa de muito Pra uma base ser pesada Porque eu uso bases Que tem uma cobertura quase assim Nada, sabe? Muito leves mesmo Então isso é muito de percepção De pessoa pra pessoa Eu sempre friso isso aqui Porque é realmente assim Do meu ponto de vista Eu acho que talvez Essa base não chegaria Numa cobertura pesada Porque pra mim Cobertura pesada É uma base que eu consigo usar Aqui na olheira Sem precisar de corretivo Que não é o caso Ó, aumentou sim a cobertura Dá pra ver Eu acho a diferença Mas também não acho Que foi uma mudança Tipo assim Nossa, como ela construiu super A segunda camada Ficou muito maior Eu acho que não, ó Porque dá pra ver bem Minha olheirazinha Aqui ainda Mas em relação a poros Marcar e tal Eu acho que ela tá bem boa Gente, ela fica bem seca Na pele mesmo Ela é mate real Essa base, ó Dá pra ver que minha pele Ainda na câmera Parece até que tá com certo visto Porque tem um monte de luz Aqui na minha frente Mas pessoalmente Aqui olhando no espelho A minha pele Ela tá matificada mesmo Mas eu achei que tá Com aspecto natural Eu gostei que ela ficou Bem sequinha aqui Mas não tá craquelando E não tá acumulando nada, gente Isso é um ponto importante, ó Ela não acumula nada Olha isso Porque normalmente Base mais hidratante Que acumula, né? Base mate Não acumula mesmo Olha só Você consegue ver? Não acumula nada, nada, nada Aqui nas linhazinhas E todas, quase As minhas bases de corretivo Acumulam E assim Apesar de não acumular Ela não tá craquelando Achei isso bem bom, hein? Bem, bem bom Acho que pra cidades De clima quente Essa base vai ser bem legal Ó Não tá marcando Tá vendo? Bem de boa Passei o... Como se fosse de corretivo Aqui do outro lado também Ah, e sobre a cor Eu achei que ficou bem boa, viu, gente? Achei que eu acertei no tom Porque se eu tivesse pegado a 2 Ia ficar muito esbranquiçada E essa aqui, ó Ela tá bem certinha Tá um pouco alaranjada mesmo Mas eu acho que a cor até que tá boa Porque a outra ia ficar muito clara E agora vamos fazer o teste da transferência Que eu tenho certeza Que não vai transferir, gente Porque não é possível Ela tá super sequinha aqui no meu rosto Ó Papelzinho branco, tá? Pra vocês verem Como ela é mate, ó Tá vendo que o papel cai Eu sempre faço esse testezinho Quando a base é mais hidratante O papel, ele gruda Ó Esse aqui nem ameaça grudar Tá vendo? E não tá transferindo nada, gente Vamos aqui no nariz Nada, 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 nada Tô apertando, hein? Nada Zero de transferência Dá pra vocês verem, né? Não tem nada no papel Nada, nada, nada E agora vamos para o teste da água Porque diz que é resistente, né? Eu vou testar com água termal, gente Porque eu tô sem meu borrifador, tá? Nossa, esse jato de água termal Tá tipo... Olha, tudo errado Ah, aqui tá tudo certo, gente Não tá escorrendo branco, não Ó, tá escorrendo transparente mesmo Vou mostrar pra vocês bem no zoom aqui Tá vendo? Não sei quem que eu vi que eu achei que tava escorrendo branco Mas pra mim não tá Pra mim tá escorrendo transparente mesmo Vou até limpar aqui pra vocês verem, ó Não tá vindo base no... Ó, tá vendo? As gotinhas transparentes Transparentes No assassino português, Luísa Ó, não tá vindo base no papel Tá vindo só água Então pra mim ela é resistente mesmo Olha aqui, ó Vamos ver se vocês conseguem ver na testa Dá pra ver? Não tá manchando nem nada do tipo Vou esperar secar agora sem encostar a mão E aí quando eu voltar Eu já vou voltar com a maquiagem pronta, tá? Pra mostrar pra vocês depois como que fica na pele total Mas ó, eu quero ver... Mostrar pra vocês aqui a gota de água As gotas que eu peguei, ó Não tá... Não tão saindo base, tá, gente? Papel, ó Papel limpíssimo, limpíssimo Pronto, voltei Nem passei... Eu só passei blush e fiz a sobrancelha, gente Um blush cremoso que não tem brilho Porque eu não quero que vocês confundam Eu não quero passar iluminador Pra vocês não conseguirem enxergar direito Que ela é uma base bem mate, tá? Inclusive, vou até fazer um take agora Com uma luz natural pra vocês verem Como ela fica Ó, luz naturalzíssima Eu achei que ficou bem boa a cor, tá vendo? Na luz natural eu sempre olho Engraçado, porque aí parece que ela tem um leve glow Mas ela não tem, gente Ela é uma base super sequinha Você passa a mão assim, sequinha Aveludada mesmo, sabe? Talvez essa luminosidade aqui Seja um pouquinho do blush Mas esse blush não é luminoso Mas ó, notem por aqui, tá vendo? Ela é mate Mas assim, falar pra vocês que eu gostei da base Porque tem um ponto que me encantou nela Ela não marca Tipo assim, ela não marca Isso aqui ó, o bigode chinês meu Sempre marca todas as bases Sério E olha aqui Não tá marcando nada Nada, nada Olha aqui embaixo, tá vendo? Não acumula nada, gente Tipo, não acumula e não craquela Então eu tô muito impactada Porque normalmente essas bases que são sequinhas Que me dão a sensação de base seca na pele Elas acabam ficando feia Por minha pele ser seca Acabam marcando, acabam craquelando E não tá craquelando Nem no lado que tá sem o hidratante Não está craquelando Inclusive não vi grandes diferenças Entre o lado com e sem o hidratante Então assim, é uma base bem legal É uma base bem legal Eu acho que ela é realmente De cobertura leve pra média Assim, mas não chega a ser pesada O que eu gosto Eu gosto de cobertura assim Pra mim Eu acho uma cobertura bem bonita mesmo Fácil de espalhar Sequinha Ela promete ser sequinha Ela é sequinha Ela é aveludada Ela não craquela Ela não acumula Então todos os pontos ali Que eu li pra vocês Eu sinto que ela prometeu A única coisa que eu acho Que ficou ali um pouquinho Não muito Foi essa parte da cobertura Que diz de média pra pesada E eu acho que é mais de leve pra média Vocês estão achando bonita assim na minha pele? Comenta aí que eu quero saber Eu tô chocada mesmo Porque difícil eu gostar, gente De base mate Difícil Ó, tá vendo? Ela não marca na pele Assim Não marca os poros, sabe? Deixa eu sair de perto da janela Pra não ficar tão claro Esse zoom acho que nem a câmera pega, gente Que eu quero dar Mas eu acho que vocês conseguem ver, né? Que ela tá bem bonita Então assim É uma base que eu vou usar todo dia? Provavelmente não Porque eu gosto de um efeito Nas minhas maquiagens Mais glow Mais luminoso Ela não tem esse efeito glow Nem luminoso E tá ok Porque ela não promete isso Ela diz ser mate mesmo Mas eu achei muito interessante Porque normalmente bases mates Não dão certo Como eu falei Então assim Eu acho que é uma base Se você gosta desse efeito Mais matificado Sem brilho E consequentemente Que dura mais, tá gente? Porque essas bases Que são mates Que são mais sequinhas Elas aderem melhor na pele E elas tem uma maior durabilidade E também é legal pra Se você, por exemplo Mora em cidades muito quentes Eu acho que vale tentar Se você tem a pele seca E gosta desse efeito mate Opaco E não se dá bem Com outras bases mates Talvez essa seja Uma base mate legal pra você Eu não vou nem me desfazer dela Eu achei ela bem bonita Eu provavelmente vou ficar com ela Aqui na minha coleção O que é muito louco Eu tô falando isso Porque assim Eu achei uma ótima base Eu achei a base bem boa mesmo Eu só não compraria Não ficaria Tipo, não seria a minha primeira escolha Pela questão de que O meu gosto pessoal É por pele glow Mas eu acho que eu vou até levar Essa base pra Araraquara Porque lá, por exemplo É muito calor E quando eu falo Quando eu uso base glow lá Fica parecendo suor De tão quente que é Fica aquela coisa muito glow Com suor Com calor Não dá muito certo E eu acho então que essa aqui Vai ser uma ótima base Pra eu usar em dias muito calorentes Que eu quero também Uma durabilidade maior Uma base que gruda mais no rosto Gostei Eu gostei, gente De verdade Não sei o que a galera Falou dessa base Porque eu não assisti Nenhuma resenha realmente Mas eu achei uma base bem legal Bem surpreendente pra mim Que tenho esse tipo de pele Me dá bem com uma base mate E gostar tanto Pra mim o fator principal ali Que me conquistou Foi ela não marcar Não acumular E não craquelar Achei isso tipo Um ponto muito positivo mesmo É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau